Estou vendo aí, pai, eu vou te ver Olha aqui eu vou te ver Não quero mais Não quero mais Não quero mais Vai, rapaz, rapaz Vão cola aí, porra Se a gente não for medo, vamos a gente entrar aí. Lá para frente, os paisagens estão ali atrás, ó. Chega aí, mano. Chega aí, gente. Vem com você aqui, mano. Vem com você, vem com você aí. O bagulho é nosso, gente. O golpe é de vocês. O que está falando é de vocês, o bagulho é nosso. Tá ligado? Vamos nos a gente entrar aí, mano. Vamos aí. A história! O bagulho é nosso. O bagulho é nosso. O bagulho é nosso. A atividade que ainda não se está. O bagulho é nosso. A minha vida! A Using! O bagulho é nosso. O que é 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 Atenção! Mantenha! 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 Sua mão! Prevote sua cabeça, pra me despedir na mão Seja a hora de você, pra me despedir na mão Sob a mano, família! Segar a gente se fazer Palme com a tele Saudita, pra me despedir na mão Seja a gente se Solta!